E o time do Rio Branco vem contra-ataque, de novo, Franck, fez a finta, vai tentar o chute, o time do Rio Branco faz o primeiro gol aqui, na marca aí dos 31 minutos, camisa número 7, Franck. E pedalou pra cima do zagueiro tricolor, 144 torcedores. Belo passeio no domingo de manhã. 1.150 mangos ali, vamos ver a líquida. É um torcedor com o chão, ele pra narrar, hein? Olha o São Paulo chegando com o perigo, o Kaique fez a fita no primeiro, abriu, na trave, sobrou, gol! Gol! Gol do São Paulo! Era um camisete, a jogada foi na terceira, Vinícius Amalio. Não tem jeito. Vamos em busca de mais uma virada, já que essa semana é semana de virada, viramos na terça-feira aqui na Copa Paulista, viramos ontem no Região e vamos em busca de mais uma virada. A torcida do São Paulo que está no Morumbi vai fazendo barulho, o tricolor vai pra cima, buscando o gol da virada, Kaique dominou, pode fazer o cruzamento. Colocou com o Giovani, vai mandar lá dentro da grande área de cabeça! Gol! Do São Paulo! Gol! Gol!